Olá meus amores, e aí tudo certinho com vocês? Espero muito que sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês, vou ensinar vocês uma receita maravilhosa de brigadeiro usando dois cremes de leite e fica uma delícia. Então para você que está iniciando na confeitaria, não sabe por onde começar, comece a vender um brigadeiro na rua e lembre-se de levar seu cartãozinho avisando que está aceitando encomendas, viu? Porque depois que a pessoa comer esse brigadeiro aqui, ela não vai te deixar nunca mais. Gente, agora eu vou estar narrando aqui um pouquinho para vocês, tá? Então na minha panela, eu estou usando essa panela aí de inox, porém se você tiver uma panela com fundo antiaderente para esse tipo de doce aí, para você saber o ponto correto, é melhor, tá gente? Então já peguem essa dica aí, coloquei o leite condensado, uma caixinha de leite condensado e já coloquei 80 gramas de chocolate, 50%. Invista no chocolate, gente, que seja de marca boa, tá certo? Porque o doce ele vai ficar mais saboroso, tá certo? Então coloquei ali, né? Como vocês viram, misturei antes de colocar o creme de leite para não ficar aquela bolinha, né? Coloquei os dois creme de leite e agora vamos para o fogo. Mexendo bem, gente, esse brigadeiro, diferente daquele que a gente usa uma caixa apenas de leite condensado, tem o outro também que você usa uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite, esse é o que demora mais no fogo, tá certo? Então vocês tem que cozinhar ele mais tempo do que os demais, certo? Para quem não conhece, né? Tem a opção de brigadeiro, que você faz só com o creme de leite condensado, né? Um pouquinho de margarina. Tem a outra opção que você faz um para um, que é uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite, tá? E essa daqui que é de duas, dois cremes de leite e a caixinha de leite condensado. Gente, o ponto, vocês vão mexendo, mas mexendo bem, tá certo? O ponto do brigadeiro, desse daí, no caso, é quando você pega ele na espátula e vira e ele demora a cair. Então mistura, gente, esse brigadeiro, ele fica muito macio. Então vocês tem que cozinhar bem, porém cuidado para também não passar do ponto e ele ficar tipo um chiclete, tá? Mas ele só chega nesse ponto de chiclete, gente, se vocês quase queimar o brigadeiro, tá bom? Não se preocupe. Quanto mais creme de leite, ele fica mais macio. É uma delícia. Então aí eu vou mexendo bem, mexendo bem mesmo, no fogo médio. Porque como é chocolate, não é tão fácil de queimar como aquele branco, né? O de ninho. Ó, eu passo a espátula assim também no meio, chama ponto Moisés, né? Você passa assim no meio e ele demora para juntar. E também é uma forma de vocês saberem que o brigadeiro já está pronto, tá? Se ele soltar também da panela, já é outro sinal. Como essa minha panela é inox, ela gruda um pouquinho no fundo. Se vocês estivessem usando, se eu estivesse usando a antiaderente, ela não gruda no fundo, tá, gente? Agora eu vou passar, depois que eu cozinhar ele todinho, eu vou colocar num plástico filme. Vou deixar ele esfriar fora da geladeira. Depois que ele esfriar fora da geladeira, eu coloco ele na geladeira. Quando ele ficar mais não é no morno. Eu deixo na geladeira. Depois eu tiro da geladeira, deixo ele entrar em temperatura ambiente, tá? Prestem atenção. Depois eu enxugo ele certinho. Quando eu digo enxugo, gente, é para enxugar o plástico filme, tá? Antes de você abrir o brigadeiro. Quando vocês tirarem da geladeira. Para que evite o máximo bater água no brigadeiro, certo? Aí pronto, embalei no plástico filme direitinho. Aí está quentinho, vou deixar ele lá em por enquanto, depois eu levo para a geladeira. Pronto, tirei da geladeira. Ele está firme. Quando você vai tirar o plástico, tá? Quando você vai tirar o plástico agora. Que ele não gruda o plástico no brigadeiro. É outro sinal que o brigadeiro está ok. Se ele estiver grudando muito, muito, muito mesmo. Aí você já sabe que pode ser que vocês tenham cozinhado um pouquinho a menos o brigadeiro de vocês. Tá certo? É, como eu falei, eu não estou usando luva. Eu estou produzindo aqui para casa mesmo. Eu quero sentir a textura desse brigadeiro na minha mão, tá? Para passar para vocês. E ó, gente, ele não gruda quase nada na mão. E se vocês usarem a luva, não vai grudar nada mesmo, tá? Então, fiz as bolas, gente, super de boa. Ele aceita também um granulado super de boa. Maravilhoso. Textura cremosa. Incrivelmente perfeito. Então, só digo a vocês, façam, tá? E se gostaram da receita, não esquece de clicar em gostei, tá? Quem não foi inscrito, se inscreve aqui no canal também. Nos segue lá no Instagram. E ative o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber em primeira mão, tá certo? Agora aí eu vou enrolar todos os docinhos. Depois que eu enrolar, passo no granulado. Também vocês vão escolher um granulado da preferência de vocês, certo? Depois coloca nas forminhas. A numeração da forminha que eu estou usando aí é 5, se eu não me engano. Tá? Então, deu certinho essa de 15 gramas aí, tá bom? Então, aí agora é com vocês. Quero todo mundo reproduzindo. E para melhorar, gente, vocês podem colocar também em cima uma florzinha de pasta de leite, né? Para quando vocês forem vender o cliente de vocês. Ah, ela é muito caprichosa. Vou querer. Vou encomendar um cento, dois cento, três cento. É isso aí, meus amores. Mas ficou isso. Uma delícia. Esse brigadeiro me surpreendeu bastante essa receita. E talvez, quem sabe, eu não testo uma com três caixas de leite condensado, né? Então, o sabor ficou muito marcante. Porque o chocolate em pó que eu usei é uma marca muito boa, da Melk. 50%, tá bom? Então, foquem nisso também para dar qualidade aos clientes de vocês, certo? Ó, gente, os brigadeiros prontos aqui. Gente, ele é muito firminho. Olha isso aqui, ó. Ele é muito firminho. De verdade. Maravilhoso. Ó. Olha isso aqui. Ele é muito gostoso, tá? Não é enjoativo. Jamais. Uma tremenda delícia. E olha só como eles modelaram. Modelaram. Ficaram lindos. Aqui eu fiz ele com 15 gramas. Tá? Então, ele me rendeu aqui 33 unidades. Certo? Mas se vocês forem fazer menor ou maior. Aí, se vocês fizerem menor, vai render mais, né? Agora, se vocês fizerem maior do que esse, vai render menos um pouquinho. Mas é uma delícia. Façam que vocês vão amar. Gente, e olha só que brigadeiros suculentos esse daqui. Vocês não imaginam a textura que ele fica. Olha só isso aqui, gente. Eu vou morder aqui para vocês verem, ó. Hum. Hum. Ele não fica liguento, gente. Ele fica muito macio. Olha isso aqui. Uma delícia. Façam a receita, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Façam a receita. Reproduzam. E me avisem aqui se funcionou ou não. Hum. 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 Hum.